Nesse vídeo aqui a gente faz o review tech da lente nova, que foi lançada faz alguns meses pela marca Rokinon, lente 45mm f1.8 da Rokinon, que pode ser chamada também de Rokinon ou Samyang, fica aliviado. Salve, salve galera, como vocês estão? Desejo que bem! E nesse vídeo aqui a gente faz o review tech dessa lente que foi lançada faz alguns meses pela Rokinon, que também é conhecida como Samyang, dependendo do país onde a gente estiver e as duas são a mesma marca, serve tudo praticamente igual. E essa marca, normalmente a gente não ouve falar muito bem, tá ligado? Da maioria das lentes deles tem várias, tem uma ou outra que eu acho que salva, sabe? E no caso eu acho que essa aqui pode ser a lente também que veio para salvar em alguns aspectos. Essa marca, assim como outras terceiras partes que não são da marca oficial, tipo Sony, Nikon, não é de nenhuma marca de câmera, assim como Tanron, Sigma, entre as três sempre disputaram Sigma, Tanron lado a lado de qualidade e a Rokinon eu sempre vi ela só tipo lá em terceiro lugar uma ou outra lente boa até aliás, mas quando eu fiquei sabendo que a Rokinon Samyang lançou tanto essa lente que é 45mm 1.8 como também a 18mm 2.8, putz cara, era o que a gente estava esperando. Essa é uma lente e-mount, lembrando então que é uma lente para câmera Sony, ainda não existe para outros formatos, para Canon, Nikon ou outra marca, whatever. Ela vem então nessa caixinha, vocês vão poder ver nos detalhes, que eu achei bem bacana, que é um casezinho que já serve para você poder pôr na sua mala direto e ela, como vocês podem ver, é tipo bem, ela é bem pequena, leve, pesa acho que 166 gramas, super leve. Quando a gente pega nela não dá a impressão de ser uma lente frajuta, feita de qualquer jeito né, ela é feita de metal e parte plástico. vem com esse parasol, que é pequenininho, mas faz o trabalho dele, encaixa e fica encaixado, não fica saindo e ajuda contra alguns flares ou contra sol. Ela usa o filtro de 49mm, então eu vi bons resultados, boas opiniões sobre ela e eu resolvi ver qual é a real e vamos mostrar aqui hoje para vocês. Ela tem um foco automático, isso é ótimo para as câmeras Sony que tem um alto foco muito bom. Serve tanto na sua câmera full frame, como na sua câmera APS-C, só que APS-C vai ter outra equivalência, não vai ser 45mm, vai ser equivalente a 66, 60 e poucos milímetros. E esse range de 45mm é um range diferenciado que você não se vê tanto no mercado, nas lentes assim de DSLR e SLR, e sim você vê às vezes 40mm por aí nas lentes de cinema, as lentes cine. E é um range que eu acho um tanto especial, porque ele fica bem entre o 35mm e 50mm. Então você consegue tanto fazer fotos como uma 35mm se você tiver espaço para poder andar para trás, como uma 50mm se você puder se aproximar do seu objeto. Fora isso, o range de 45mm é um dos ranges que mais aparenta com o range focal dos nossos olhos. Ele obtém mais ou menos 60 e pouco por cento da capacidade humana, do olho humano, então fica bem parecido. E isso combinado com o f1.8 é show de bola, cara. Você consegue ter aquele desfoque mais bonitinho no fundo, ter uma nitidez ok também. Tanto para retratos como para outras áreas da fotografia, eu acredito que é show de bola. O autofoco para fotografia, ele é rápido, não vou dizer que é igual a uma lente nativa Sony, mas praticamente quase igual a uma lente nativa Sony. Já o autofoco para vídeo, eu também achei excelente. Mesmo em f1.8 ele não fica procurando o foco, ele não fica indo para frente e para trás, procurando o foco até ele cravar o foco. Ele vai, crava, volta, crava. Vocês vão ver nos detalhes. E o barulho da lente é quase imperceptível, a maioria das vezes. Só em um momento ou outro, foi o único contra que encontrei, em um momento ou outro, seja de pouca luminosidade ou em um momento de transição. Por exemplo, você está no primeiro plano e você quer focar no primeiro para o segundo plano com o movimento da lente. Por exemplo, tem alguma coisa aqui e tem outra coisa ali na frente. Você quer fazer esse movimento quando ela está focando aqui no primeiro plano para o segundo plano. Teve algumas vezes, que eu vou mostrar aí na demonstração, que ela dá uns cliques. Ela consegue fazer uns cliques de travando, de tipo decidindo se eu vou ficar no primeiro ponto ou no segundo ponto, no segundo plano para focar. E só nesses momentos que eu encontrei esse momento que ela faz esse barulho. de clique, que pode ser perceptível talvez no vídeo. Mas para isso, tem uma solução que eu acredito que seja a solução. Que é, ela vem com o firmware primeiro, o zerado deles. Mas já saiu o firmware update dela e vem falando muitas pessoas aí que isso foi consertado com o firmware update. Então, com relação a esse barulho, esse problema, entre aspas, é resolvido você fazer o update dele. Só que, tem um parênteses, para você fazer o update de qualquer lente, Hokinom ou Samyang, você tem que comprar uma base. Que é tipo, como se fosse uma paradinha dessa daqui assim, só que maior. E aí, você encaixa ela na lente, pluga ela no computador e aí você faz o update dela, tranquilo. E essa base, normalmente, está entre 200 e 400 reais. Então, tipo, né? É um pé no saco, mas vale a pena. Ela tem um designer super minimalista, né? Como vocês podem ver, ela é super pequena. Essa capinha aqui também é grande, aparenta que ela é maior, mas ela é menor ainda, tá ligado? Sem a capinha. Totalmente minimalista, é compacta, portátil e não chama atenção. Ela não vem com resistência aqui no bocal, né? De trás, contra poeira ou chuva ou ambientes mais molhados. E a nitidez na foto. Ela no centro é bem nítida. Assim, eu achei ela tão nítida quanto, por exemplo, a 50 1.8 da Sony. Na verdade, mais nítida do que a 50 1.8. E ela é nítida bem assim no centro, a 1.8. E nos cantos é um pouquinho menos nítida, né? Mas a partir do momento que você dá o step down ali pra 2.0, 2.2, 2.8, você já começa a ter uma nitidez bem maior e ali pelo 4, 5.6, você tem uma nitidez maior em todo o frame. A distorção dela. A distorção dela eu não achei muito demais, nem nada de menos. Com certeza tem menos do que uma 35mm. Então, a 1.8, a f1.8, você vai ter um pouco de vinheta em volta, notável. Já a 2.8, ela já começa a sumir. Ela tem um pouco de aberração cromática, mas nada demais que não possa ser resolvido no seu programa de edição. Em troca, ela tem um ótimo desfoque do fundo. Um bokeh, um desfoque suave, tendo assim mais caráter. Ela possui um motor de foco linear, mas eu não diria que é 100% exatamente linear. Quando a gente for usar algum follow focus ou alguma coisa de precisão do foco manual, aqui você vai ver que nem sempre ela vai estar exatamente onde você deixou, marcado, pra poder fazer seu ponto de entrada e saída do foco. O foco aqui é foco by wire, né, como vocês podem imaginar, como todas essas lentes novas que estão saindo pra câmeras mirrorless. Então, se você quer uma lente pra fazer foco manual, eu indico uma lente de foco manual e não uma de foco automático. E o lens flare dela, eu até que achei ok, nada demais, tá ligado? Nada muito distrativo, assim, que vai tirar a atenção da foto. E ela possui 9 lâminas de abertura, o que deixa seus bokehs mais bonitos também. E é show de bola comparado às lentes de 7, 6 ou até 8 lâminas de abertura. Ela não tem estabilização nela, né, como algumas lentes têm, mas se você usa Sony, que é pra Sony essa lente, a maioria das câmeras Sony já vem com estabilização no próprio corpo da câmera. No design óptico dela, ela tem 7 elementos em 6 grupos, incluindo dois elementos esféricos e um elemento único ED. Ela tem 7 centímetros e pesa 166 gramas. É muito compacta e muito leve. Qual seria a lente pra gente poder fazer uma comparação com ela? Eu acredito que seria a 51.8 da Sony, que eu não acho nada demais. Pra foto ela quebra o galho, mas pra vídeo eu acho zoado. Então, ela ganha pra mim em todos os aspectos. Tanto na qualidade, no tamanho, peso, compactidade, qualidade da imagem, bokeio diferenciado, 9 lâminas de abertura e no vídeo, principalmente, muito mais, são muito mais essa do que a Sony 1.8 FE. Aí a gente tem também a ZEISS, né, lente ZEISS 55.8, só que, meu, é tipo 5 mil reais, tá ligado? Lembrando que o preço dela, então, a gente vai encontrar no mercado aí entre... No mercado lá fora, entre 300 e 400 dólares, que é bem barato pra qualidade dela e equivalente, mais ou menos, a uma Sony 1.8, um pouquinho mais caro só. E aqui no Brasil, a gente vai encontrar uma facadinha de 1.200 até 1.600 e se demorar, se demorar mais, tem cara que mete a faca e vende a 2 mil, tá ligado? Sendo que lá nos Estados Unidos é bem mais barato. E outra equivalente, no mesmo range dela, é uma Tanron 45mm, só que é f2.8, que a Tanron também lançou faz pouco tempo, essa lente fixa deles. Só que eu acredito que, pra mim, que faço muitos retratos, retratos em geral, que envolvem muito mais pessoas, acredito que essa aqui tá ótima, a 1.8, em vez da outra, a 2.8, que é mais cara também, a Tanron. E aí, qual que seria uma lente equivalente pras câmeras APS-C? Se a gente for ver que essa aqui é uma 45mm, ela equivale numa APS-C a uma 60 e pouco milímetros. E acho que a lente que já existe pra APS-C, que pode se comparar com ela, a questão de visual, é a Sigma 30mm 1.4. Mas, pra ser exatamente igual no visual, a Sigma teria que ser 30mm 1.0, tá ligado? Fazendo as contas. E pra quem é esse tipo de lente? Lente fixa, no range de mais ou menos de 50mm, 1.8 de abertura, entra bastante luminosidade por ela. Pra quem que serve esse tipo de lente? Eu acredito que vai servir, em geral, pra todos os fotógrafos e videógrafos que trabalham com retratos em variados tipos de áreas da fotografia e videografia, você consegue ter um ótimo resultado com esse tipo de lente. Não diria que serve, serviria tanto pra lentescape. Normalmente, lentescape, o pessoal gosta de usar umas lentes mais grande-angular, mais aberta, né? Mas, mesmo assim, pra lentescape, mesmo em filmagem e tudo, vai ficar e ter um resultado ótimo, com certeza. Vocês podem ver nas imagens a qualidade da rendenização, da ciência das cores, junto com a sua câmera, eu acredito que dá um resultado show de bola. Ainda mais pelo preço dela, tá ligado? A 45mm faz o que a 35mm faz e o que a 50mm faz. Não é perfeita, mas eu amei, cara. Show de bola. Rokinon, Samyang, me daram bem zaço. E o único ponto negativo que eu daria pra essa lente é a distância mínima de foco que ela faz. e uma maior magnificação, se possível. O foco mínimo dela é de 40cm. Que eu acho que é bastante pra uma lente de 40mm, tá ligado? 45mm. Numa 85mm, até que vai. Mas numa 45mm, eu acho uma distância razoavelmente grande. Poderia ser tipo uns 20mm, 25cm. Mas todas as outras coisas boas que ela tem, pra mim, supera esse fator mínimo de distância do foco. E é isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, sirva pra alguma força aí, na hora de você escolher a melhor lente pro seu trabalho, pra sua câmera, pro seu cotidiano, pro seu fluxo de trabalho. Se curtiu, deixe aí seu like ou seu dislike. E a gente se vê do outro lado. Brother, você é demais. Até mais. Tchau, tchau.